Nós estamos agora no Museu Arqueológico de Istambul, e aqui tem realmente muitas preciosidades relacionadas à história, que coincidentemente é a história dele. Aqui atrás de mim você tem alguns painéis originais da Babilônia, da época de Nabucodonosor. E você pode ver que um leão era o cinto da Babilônia, mas não um leão qualquer. Esse leão aqui tem asas, percebe que do lado dele você tem as asas. E isso lançamos no livro de Daniel, capítulo 7, quando ele tem uma visão da Babilônia e o símbolo animal que representa aquele reino era um leão com asas. Você pode ler no seu apelido Daniel, capítulo 7. E eu tenho aqui um painel original da Babilônia, dos tempos de Daniel, mostrando que aquele era realmente um mascote que simbolizava o reino da Babilônia. Ou seja, o profeta Daniel viu isso aqui pessoalmente, esses atributos que estão aqui atrás. E, evidentemente, Deus mostrou em sonhos para ele elementos que fazem sentido na sua cultura, na sua compreensão. Agora vamos para o outro lado aqui. Nós vamos andar nesse museu aqui, você vê que tem pessoas de todos os lados que estão aqui. Não é um ambiente controlado, nós não estamos no estúdio, então por isso haverá barulho, outras pessoas conversando, mas eu espero que você possa ter uma ideia das coisas que nós vamos mostrar aqui. Aqui atrás, nós temos um pouco da região da Suméria, agora data de muito tempo antes de Daniel. Ali, por exemplo, essa estátua é um sacerdote sumeriano da de Ur dos Caldeiros. Se nós pudéssemos ter uma fotografia de Abraão como era naquela época, nós tivéssemos Abraão possivelmente com uma saia similar a esta. Embora este aqui era um sacerdote, um patese, o sacerdote era, ao mesmo tempo, o governador e o líder religioso da cidade. Isso a gente continua a ver. Nós temos algumas crianças aqui, tirando fotos, eu não vou atrapalhar isso, o pessoal está passando aqui, ouviu? Outra foto, outra imagem do leão da Babilônia, que você pode ver, com as asas. E atrás aqui, eu tenho outros animais também, que faziam parte da Babilônia. De onde isso aqui foi tirado? Na Babilônia, na época de Daniel, havia uma avenida principal que dava até o templo de Exáguila. Essa avenida passava através da porta de Istá. O original dessa porta de Istá foi levado para a Alemanha e chegava até o templo ali. Então, naquela parte de Daniel, capítulo 3, que fala da imagem que da Babilônia do Osor mandou em Ria, as pessoas certamente passavam pelo processional até o templo. E por estas paredes, em lápis lazuli, aqueles que foram adorar a imagem de da Babilônia do Osor, passaram e contemplaram isso aqui, ficavam ladeando a avenida de canto a canto. Agora, bem para este lado aqui, eu quero mostrar mais uma coisa que eu vou fazer aqui. Estes artefatos que estão aqui são pouco conhecidos. Estes aqui são artefatos em escrita cuneiforme da Babilônia, da época de Daniel. Mas eu quero chamar a sua atenção para estes dois que estão aqui no cantinho. Você pode olhar que são dois cilindros. O que está em pé é um cilindro de Nabucodonosor. E o que está deitado também é de Nabucodonosor. Estes dois cilindros contam as coisas que Nabucodonosor fez de seu governo. Agora, aquele menor me chama a atenção porque ele tem uma lista daqueles que trabalhavam no palácio do rei. E diz que ele resolveu reduzir o seu secto oficial em 50 macheno. Nós não sabemos o que é macheno, mas um deles traz o nome dos macheno de Nabucodonosor. E um deles é Nabuzeridinimã, chefe de cozinha. Nabuzeridini, escudeiro-chefe. E entre esses, aparece um que é chamado de Muxalim Madduk, que seria a forma acadiana de Mesaque. O outro é chamado de Adinabu, que seria Abdinebo. E o outro é chamado de Hananu, que possivelmente seria Ananines. Aqui nós temos naquele tablete uma possível conformação arqueológica dos três companheiros de Daniel e o Gabinó. Curioso que o nome de Daniel não aparece em ele. E de fato, na Bíblia, quando você tem o erguimento da imagem que Nabucodonosor, Daniel não aparece no episódio. Talvez ele estivesse fora da Gabinó. Elementos que nos ajudam a contar a história da promissão. Muito obrigado a você que está no sentido do canal. Clique aí, acione o sininho, participe, dê like e convide os seus colegas para participar aqui também do Rodrigo Silva Arqueologia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.